Perdeu o round? Pô, tu não tá fazendo nada do que a gente tá mandando, Ketrin. Pelo amor de Deus, tu tá aceitando a derrota. A mulher não tem nada. Tu tá aceitando a porra da derrota. Ketrin, cinco minutos. Foda-se, vai acabar mal, vai acabar bem. É a tua única chance de ganhar, é o nocautear ou finalizar. Ficar nessa porra, dessa lenga-lenga, tu vai perder a luta. Tá 3 a 1 pra ela. Caralho, meu irmão, eu tô falando pra você o tempo todo. Solta essa porra dessa mão. Agora é tudo. Ou nada, tudo ou nada. Entendeu? Tu vem aqui pra passear ou pra meter a porra dessa mulher? Olha aí o chutaço. Boa sequência mais uma vez. A Ketrin agora vem com o supra-sumo do sangue do guerreiro ligado, hein? Luminou o Piera!